Estamos de volta com o Vale Urgente, quero agradecer aqui o prefeito de Caraguatatuba, Júnior Aguilar, prefeito, parabéns aí pelo trabalho que o senhor está realizando aí na cidade, eu acho que Caraguatatuba vai ter aí suas novidades, é óbvio, cada administrador ele tem aí os seus projetos, tem a forma de trabalhar, a forma de dar o retorno para a população que votaram e acreditaram nele, né? Na semana passada foi realizado um mutirão para capturas de escorpiões, isso foi no cemitério Maria Pelegrina, zona norte de São José dos Campos. A Urbã, urbanizadora municipal, já divulgou o balanço, lembra que a gente falou aqui, inclusive o secretário conversou com a gente, secretário não, presidente da Urbã, 557 animais foram capturados, a empresa colocou uma equipe fixa de funcionários que vai atuar todos os dias na captura desses bichinhos aí, ó, desses escorpiões que matam uma pessoa. Ou então, o prefeito Felício e presidente da Urbã, comprar um monte de galinha da Angola, né? Compra um monte de galinha, coloca lá no cemitério, faz como o Zé Louquinho fez e pronto, ali já começa a trabalhar e resolver essa questão aí, a própria galinha trabalha, compra a ração para ela e pronto, né? A produção do Vale Urgente recebeu na última sexta-feira uma denúncia, uma reclamação na verdade, né? Qual era a reclamação? A demora do atendimento para realizar exames em laboratórios ou no laboratório do Vale Clean, imagens que você vê aí, fica na Avenida Orofino, no Bosque dos Eucaliptos, zona sul da cidade. A pessoa que enviou esta reclamação aí, ela preferiu não se identificar direito dela para não sofrer depois, né? Os atendimentos estavam sendo realizados pelo SUS. A reclamação também foi sobre o calor intenso dentro, volta a imagem aí, calor intenso aí dentro. Então, o Vale Clean, eu acho que respondeu, né? Dizendo o seguinte, que vai colocar aí, informou que o atendimento nessa unidade estava normal, isso no dia em que houve essa reclamação aí, né? Houve a procura talvez maior aí pelo atendimento e garantiu que vai tentar melhorar aí o sistema de ventilação, na verdade é muita gente, hein? Melhorar o sistema de ventilação e o que eu falo sempre aqui, não pode com o peso da calça, usar saia, né? Essa é a grande verdade. Se a calça está caindo, porque não aguenta, né? Então põe uma sainha e pronto. Senão a situação fica bastante complicada aí com essa grande quantidade de pessoas dentro, né? No espaço confinado, calor, respiração, aí começa a complicar tudo. O doente fica mais doente ainda. Vamos resolver isso aí, Vale Clean? E a prefeitura que é conveniado, se o Vale Clean estiver dando conta, arruma outro aí e aumenta mais, né? Faz como o prefeito fez em São Paulo, para acabar com o problema da fila, contratou o Einstein, fez uma parceria com o Einstein, com outros hospitais grandes, durante a madrugada, para resolver o problema. Tem que pôr a cabeça para pensar, né? Isso aqui não é só para criar cabelo e piolho, não. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes, e a gente volta amanhã.